Oi, gente linda! Tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma trança que é muito pedida aqui no canal, que é a de 5 mechas. Eu tô ensinando pra vocês uma primeira parte só a trança e uma segunda parte pra fazer ela embutida. Inscreva-se no canal e não sai daí não que eu volto já já. A trança de 5 mechas, eu começo ela com 3. Gente, esta é a forma que eu faço e que eu gosto de ensinar porque eu acho fácil. Comecei a trança de 3 pontas, ó, 3 mechinhas. Passei, passei. Agora, no lugar de passar essa pra cá, não vou passar. Eu vou reservar, ó, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Aí eu vou pegar outra mecha e substituir aquela. Então, agora sim, eu venho passando por cima. Esta da ponta é a mesma coisa, eu vou sempre fazer assim, a da ponta. Ao invés de eu, ao invés de passar, eu ponho lá pra cima e substituo. Eu vou passar esta daqui, ó. Então, aqui eu já estou com 5 mechas. Três na mão e duas reservadas lá em cima. Ó, aqui eu deveria trazer a próxima pra cá? Não. Vou soltar, eu vou trocar, esta vai subir, esta sobe e esta é a que passa. A mesma coisa, não vou, a da ponta, vou descer, trocar, ó, e passar aqui. Este é o jeito que eu gosto de fazer, vou descer, ao invés de eu passar esta, não, eu troco com a da ponta, ó, reservo lá. A outra ponta, a mesma coisa, ó, vou descer e trocar. É esta que eu vou passar e esta vai subir. Você pega tanta prática que acaba nem precisando subir esta mecha da lateral reservando. Ó, você vai trocar e basta deixar ela solta aqui na lateral. Do outro lado a mesma coisa, ó. Vamos trocar e já cruza aqui no meio. As duas da ponta, troco. Cruzei com a do meio já. As duas da ponta, eu troco. Mais uma vez. Troquei. Cruzei com a do meio. Aqui, ó. Troquei. E já cruzo com a do meio. Agora, você deixa a trança da forma que você quiser. Essa trança, você pode trabalhar, deixar ela assim mesmo. Se você preferir, soltar as laterais. Prontinho. Essa é a trança de cinco pontas. É normal, sem embutir, sem nada. Vamos fazer agora ela embutida, pra vocês verem que também não é difícil. A trança de cinco mechas embutida, eu não coloco... Embora eu separe as mechas também das laterais. Eu não coloco as presilhas aqui, pra reservar, porque eu vou precisar tirar as mechas aqui das laterais pra embutir. Então, vai me atrapalhar se eu deixar as presilhas ali. Mas, o princípio é o mesmo. Passei. Passei. Peguei a quarta mecha, que aqui eu tenho três, certo? Peguei a quarta mecha, vim por baixo. Por que por baixo? Você tem que observar a anterior. Essa anterior, ó, ela está embaixo da outra. Então, nesta daqui, ela tem que vir por cima. Por isso que aquela ali entra por baixo. Agora, eu vou continuar aqui. E aquela trancinha de lá, e aquela mechinha do outro lado, do lado esquerdo, a mesma coisa, ó. Ó. Ela está embaixo. Então, aqui ela vai ter que ficar em cima. Ó. Aqui ela está embaixo. E aqui ela entrou em cima. Soltei aqui também. Então, eu vou sempre trabalhar com três mechas na mão. Tenho as cinco mechas aqui. Ó. Agora, eu vou trocar aqui. Só que nesta daqui eu vou embutir, certo? Porque essa daqui é a que vai reservar lá pra cima. E agora, eu vou embutir nesta, que ela vai até lá do outro lado, ó. Pronto. Agora, eu desço aquela lá e vou trocar. Ó. Coloquei ela reservada e também vou embutir. Aqui eu estou sempre com três mechas. Vou embutir, ó. Trancei. E deveria trançar aqui. Não. Vou descer. Vou descer. Vou trocar de lugar. E essa aqui vai subir. E aqui ainda vou embutir. Voltei aqui com três mechas. Ao invés de passar esta daqui da ponta, eu vou trocar de lugar. Com aquela que foi reservada lá em cima. Tô passando por baixo. E essa aqui sobe. Pronto. Ela ficou na reserva. E aqui eu também vou embutir. E agora, de novo, do lado de lá. Ao invés de eu passar esta daqui, eu vou trocar com a da ponta. E a da ponta sobe. Esta da ponta deveria cruzar com a do meio. Mas não. Eu vou trocar com aquela que está reservada lá em cima. Vou trocar por trás. E essa daqui é que sobe pra ficar na reserva. Desci. Troquei. Reservei. Esta daqui é a que vai embutir. Vou embutir nesta. E é ela que vai cruzar. Mais uma vez agora, do lado direito. Então, esta daqui, ó. Tem a trança de três pontas aqui. Esta é a que deveria cruzar. Mas não. Vamos trazer a reserva lá de cima. Trocar de lugar com ela. Sempre na ponta. E ela é que vai subir pra ficar na reserva. E esta vai vir cruzando. Só que antes de cruzar, eu vou embutir nela. Aqui. Embutir nela. E agora, eu vou cruzar. Vou fazer mais uma de cada lado. Não vou passar. Desço aquela e vou trocar de lugar. E esta sobe. Vou embutir nesta daqui. E ela vai cruzar aqui no meio. E a última, lá do outro lado, que eu desço e cruzo. Troco de lugar. Vou embutir e vou cruzar. Agora, eu vou fazer mais um pouquinho, só que sem embutir. Apenas trocando de lugar. Prontinho, gente. Aqui embaixo, vocês colocam o adorno que vocês quiserem. Ou, se preferir, pode cobrir com o próprio cabelo. Sempre fica a seu critério, de deixar ela apertada, justa, ou alargar as laterais. Prontinho, pessoal. Terminamos a nossa trança. E agora, eu vou fazer a hora do beijo. A hora do beijo de hoje é um pouquinho diferente, que eu não estou fazendo a trança. Eu já terminei. E vai pra Michele Siqueira. Ela é de Manaus, no Amazonas. Um beijo, Michele. Muito obrigada. Outro beijo vai pra Uiara. Ela é de Aparecida, em São Paulo. Também agradeço. Um beijão pra ti. E mais um beijo pra Luzia Cândida. Ela é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Luzia, um beijão pra você. Obrigada pela participação. E se você também quer participar da hora do beijo, deixe nos comentários o seu nome completo e a cidade onde você mora. Se você quiser mostrar sua trança aqui no canal, nós temos um grupo no Facebook, que é Tranças e Penteados Grupo, lá no Face, pra você ser membro e postar as suas fotos que vão aparecer aqui. Não se esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde você mora. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Quero deixar um super beijo pra todos vocês e até a próxima!